Meu nome é José Silvestre dos Santos, conhecido como Silvio. Tenho 57 anos e sou empresário. O meu preconceito com a Igreja Universal foi através das mídias. Na época que a gente ouvia falar que o Bispo Macedo era ladrão, que roubava o dinheiro das pessoas. Isso foi me gerando muito ódio dentro de mim, através do Bispo. Uma pessoa que eu não sabia nem quem era, não o conhecia, mas dentro de mim existia uma vontade até de matar o Bispo. Era algo muito violento, sabe? Então teve uma época que eu passava de frente às igrejas e eu nem conseguia olhar na fachada da Igreja, de tanto ódio que eu tinha da Igreja Universal. Chegou uma época que eu travava os dentes quando eu passava a frente da Igreja e chegava a sair sangue da boca, na gengiva, na época. E isso daí foi quando eu fiquei muito magoado com o Bispo. Então eu achava que ele era ladrão, charlatão, sabe? Que ele era uma pessoa que roubava as pessoas, foi isso daí. Então com isso aí foi onde eu fiquei muito chateado e passou pela minha cabeça na época até de fazer bombas, colocar na Igreja, explodir os templos da Universal. Eu pensei até em usar tubos de PVC na época, encher de dinamite, sei lá, uma coisa assim, e lançar dentro dos templos, né? Mas a minha intenção era fazer isso com os templos lotados. Então eu passei muito isso pela minha cabeça. No dia que o Bispo Macedo foi preso, naquele dia eu fiquei no balde inteiro comemorando a prisão do Bispo, mas bebi tanto, bebi bastante mesmo. Então aí, não só bebi, como paguei para os outros. Através de tudo que eu ouvia da Igreja aí nessa época, eu bebia, eu era viciado em álcool, eu fumava bastante, era uma pessoa nervosa, eu chegava na minha casa, eu tratava a minha esposa por ser um animal. Teve uma época aí que eu comecei a frequentar um centro espírita, e nessa época aí comecei até a obter um grande êxito lá na época. Mas no final, não era nada daquilo que a gente imagina, sabe? Então a minha esposa mesmo começou a se tornar uma mulher fria, sabe? A culpa também um pouco era minha, porque eu era um cara muito estúpido, muito ignorante, eu tratava muito mal, apareceu várias mulheres no meu caminho. Então chegou um ponto que eu cheguei a ter 16 amantes, e na época eram tudo mulheres casadas. Eu acho engraçado que na época essas mulheres só tinham que ser casadas. Se não fossem casadas, eu não queria. Aí foi o meu fundo de poço, sabe? Aí eu tinha uma empresa que estava em andamento na época, e essa empresa aí chegou a um ponto aí que quebrou, faliu. A empresa faliu. Então isso aí foi onde me gerou uma depressão, isso aí chegou até desejo de suicídio, tirar minha própria vida. Não só mais uma vez, umas quatro vezes isso aí. Cheguei no local onde eu ia, no centro espírita que eu ia, então eu falei lá que eu não ia lá mais. Então a entidade falou para mim que eu ia ficar tão pequenininho, sabe, que aquilo ali me chamou muita atenção. Eu saí, eu saí, eu saí em Vila e as Costas e fui embora, nunca mais voltei naquele local. Dali para cá, em três meses eu não tinha mais nada. A empresa valeu de tudo. Foi onde eu, um dia eu fui, vou na casa da minha ex-mulher, fui lá e fui fazer um serviço lá, e chegou o meu irmão, e esse meu irmão, ele gosta muito de mim. Então ele perguntou para mim como é que estava a minha empresa, eu contei para ele a situação, foi onde ele se revoltou naquela hora ali, e eu não entendi nada daquilo que ele estava falando. Então ele me fez um convite para mim e conhecer o trabalho da igreja. Então ele me convidou para mim participar da reunião de empresário na época que eu estava sem saber o que eu fazia da vida. Então eu fui para mim entrar na igreja, eu lembro que eu encontrei um amigo meu que estava passando, e ele perguntou onde eu ia. Eu falei que eu ia no bingo, com vergonha, né, porque eu falava que eu preferia entrar no inferno do que entrar na igreja universal. E eu, naquele dia, com vergonha, eu despedirei esse amigo meu dobrar a esquina e eu entrei na igreja. Aí chegamos lá, sentei no primeiro banco, eu lembro como que fosse agora. A igreja começou a encher, encher, quando estava aí, daqui a pouco entrou o pastor lá e perguntou, você que está aqui pela primeira vez aqui na igreja universal e que nos odeia. Então você pensa até em nos matar. E hoje você está aí querendo tirar a sua própria vida. Você está aí hoje endividado, você está aí viciado. Então você está nessa situação, você está sofrendo endividado aí, vem aqui na frente. Então, eu, muito humilde, naquela hora eu falei para a minha esposa, olha, eu estou aqui porque estou precisando de ajuda, eu vou lá na frente. Mas antes disso aí eu falei para a minha esposa, eu falei, poxa vida, acho que meu irmão veio aqui e falou para esse cara que eu ia vir aqui. Fui humilde, fui lá, porque eu precisava de ajuda mesmo. Eu me senti muito bem. Ele falou para mim que eu ia dormir naquele dia. Então, eu, e realmente eu dormi. No outro dia, as pessoas que eu devia me ligaram, me assando de morte, além disso aí também, cortaram minha água, sabe? Foi minha luz. Foi um negócio muito horrível para mim. Eu lembro que eu recebi uma ligação de um cliente para me dar um orçamento, eu fui lá. Na volta eu bati o carro, certo? Aí cheguei em casa, eu falei para a minha esposa, vou na igreja agora. Eu cheguei na igreja, eu sentei lá, o pastor veio conversar comigo. Aí, ele perguntou, eu pensei, estava tudo bem. Eu falei, não tem nada bom, não. Muito nervoso eu fiquei. Aí eu comecei a contar a história para o pastor da minha situação, como eu estava aí, sabe? E o que aconteceu com a minha vinda na igreja, porque eu vim na igreja ontem e hoje aconteceu isso, isso, isso. E ele falou para mim que era um sinal muito bom. Eu acho, olha, foi a gota d'água quando ele falou aquilo para mim. Eu me revoltei, falei um monte. Eu fiquei, naquele momento eu saí dentro de mim, eu xinguei aquele pastor bastante mesmo, muito. E aquele homem, ele me ouviu, me ouviu, e ele não falou nada para mim, deixou eu me desvaziar. Quando eu me desvaziei, ele chegou para mim. E posso dar um abraço no senhor? Nossa, a primeira, a melhoridade do murro na minha cara. Antes eu pensava até em explodir as igrejas, né? Colocar bomba. E hoje, cheguei na igreja, foi recebido com um abraço. Depois de tudo que eu falei para aquele homem, sinceramente, eu no lugar dele, eu acho que eu não resistiria tudo aquilo, não. Eu lembro que eu cheguei num domingo, na João Dias, estava o Bispo Macedo, que era uma pessoa que eu... Eu tinha vontade de matar o Bispo Macedo, mas tamanha, que era violenta. Mas eu nunca sabia o que fazia para chegar perto dele, para me executar, o meu plano diabólico, né? Aí, nesse dia, o Bispo Macedo me chamou lá na frente, quem queria receber o Espírito Santo. E eu não entendia nada disso daí. Então, eu fui lá na frente. E chegando lá no altar, na João Dias, eu lembro que eu encostei o meu rosto no altar, coloquei as duas mãos sobre o altar. O Bispo veio andando por cima da borda do altar, ele ficou em pé, em cima da minha cabeça, assim, sabe? Eu lembro disso daí, uma voz no meu ouvido na hora, você não queria matar o homem? Está aí o homem nas suas mãos aí, ó. Vai, puxa ele aí, você vai bater a cabeça, vai morrer agora, na sua frente aí. Vai, vai, seu frouxo, vai. Vai, seu mole, você é mole. Eu lembro que naquele dia eu vi quanto eu estava me tornando forte. Eu vi que uma voz falava no meu ouvido, não, não faça isso, não faça. Eu lutei contra mim mesmo naquele dia. Eu vi que realmente eu estava me libertando. Isso mexe comigo até hoje também. É uma coisa que eu não esqueço nunca na minha vida. Eu podia ter matado o Bispo naquele dia. Eu podia ter feito isso com ele. Mas eu vi que Deus estava trabalhando na minha vida. Eu não recebi o Espírito Santo naquele dia, não. Mas eu saí dali mais saciado, sabe? Saí mais leve, mais tranquilo. Porque eu saí dali, sabe, mas com dever cumprido. E eu dei ouvido à voz de Deus. Eu lembro que naquele mesmo ano, sabe, foi na vigília da virada, sabe, eu cheguei lá naquele dia e... Foi onde eu consegui. Foi muito bonito, muito lindo. Consegui ter um encontro com Deus, né? Consegui me tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. E tudo mudou, né? Quando a gente conhece a Deus de verdade, a gente se torna... Não é que a gente se torna melhor que os outros. Não, não, não. O próprio Deus faz isso com a gente. Ele molda, né? Então, tudo aquilo que a gente fazia, a gente vai tomando nojo, vai deixando pra trás, sabe? E começa a se tornar tudo diferente. Hoje eu sou uma nova criatura, sou uma nova pessoa. Hoje eu sou feliz, viu? Sabe, tudo de ruim que eu passei, eu não desejo pra um rato, sabe? Mas hoje, tudo que eu recebi, hoje eu quero dividir. Se contar com o meu casamento, sou abençoado, sou feliz, tenho uma esposa maravilhosa. Não estou dizendo que eu não tinha uma esposa maravilhosa. Minha mulher também era uma pessoa maravilhosa, sabe? Quem destruiu o casamento foi eu mesmo, com a minha estupidez, minha própria ignorância. Hoje, eu que não gostava da igreja, sabe? Eu que falava muito mal, achava que eram ladrões, e hoje, mas a minha esposa, a gente trabalhamos muito e hoje nós somos patrocinadores da obra, sabe? E somos muito felizes. Estamos aí pra ajudar aqueles que não conhecem a obra e a gente convida você que hoje está aí sofrendo, passando por uma situação muito difícil, sabe? Então, que você venha conhecer o trabalho da igreja e tirar suas conclusões. Assim como eu um dia também, fui rebelde comigo mesmo, sabe? por causa daquilo que a gente ouvia nas mídias no passado. Então, isso fez com que a gente perdesse muito tempo, mas superamos, graças ao meu Senhor. Hoje, eu peço perdão, bispo Macedo, sabe? Me perdoa, bispo, por tudo que pensei do Senhor, tudo que falei, e agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, não só por mim, por todos aqueles que hoje chegam na Igreja Universal, aí, numa situação difícil. E se não fosse o Senhor, que foi usado por Deus no passado, para que viesse passar pelo que o Senhor passou, viu? Porque eu acho que eu não aguentaria suportar o que o Senhor suportou, não, viu? Eu lembro que o Senhor foi preso daquela vez que eu fiz festa aí, comemorando a Tua prisão, hein? Então, me perdoe, tá? Por tudo que falei a Seu respeito. E hoje eu devo a minha vida ao Senhor, tenho certeza disso. Muito obrigado. Desculpa.